e aí pessoal bom dia tudo certinho e aí é bom tô gravando com a câmera frontal para ver se eu consigo mostrar melhor aí o que eu quero ensinar e mostrar pra vocês como foi falado ontem já bastante sobre o enxerto ser feito na do lado da madeirinha bom gente isso aqui é uma brotação de uma condor que parou de crescer aqui quebrou a ponta né então aqui eu cortei ela bem nozinho certo pessoal e eu peguei a faquinha fiz um corte zinho aqui o reto e fiz o desbaste aqui certo desbastei e aqui então nós temos um cavalo que não está enraizado já está cicatrizado com canela aqui tá pessoal e aqui então nós temos essa parte cortada cortei reto já né que nós vamos fazer nós vamos pegar eu vou fazer o furinho aqui ó não no centro eu vou fazer bem do lado aqui da madeirinha vamos fazer um furinho mais ou menos aí vamos ver aí ó pouquinho mais mais ou menos o comprimento então né o comprimento então da da madeirinha aqui que eu apontei tá e é o que que se faz ó como é do ladinho que vai ficar ali ó bem do ladinho a gente vai pegar essa parte aqui porque a seiva na verdade pessoal ela sempre passa pela madeirinha pela lá por pelo por fora por dentro da da madeirinha ela não passa aqui no centro no centro aqui a seiva passa nessa partezinha ao redor aqui tá pessoal então o que que se faz agora vai se pegar ó vai se ajeitar ele vamos ver como é que ele fica melhor eu acho que é assim mesmo né e vai se impurar ali pra dentro ó assim tá vendo e aí é passar a fita vamos ver a fita vamos ver aqui a fita eu não tirei a fita ainda né pessoal mas eu vou vou passar aqui pra vocês então se pega a fita agora já caiu não era pra ter caído mas tá sem a fita né gente vamos ver aqui ó vamos passar a fita aqui ó isso aqui tem que ficar bem apertadinho aqui passa a fitinha dos três lados dessa forma aqui que eu tô tô mostrando aí pra vocês eu fiz vários enxertos assim que sempre tem aquelas ponteira né pessoal que às vezes para de crescer por algum motivo ou outro algum motivo de estresse hídrico às vezes um bichinho vai com a minha ponta que nem aqui quebrou com o vento que bater um outro galho então a gente aproveita essas partes aí né para estar fazendo enxerto desta maneira às vezes também como na variedade churruja bola de ouro amazonas que tem a madeirinha muito grossa então o que acontece você vai furar a madeirinha ali é ruim né não dá muito certo e aí então a gente pega e fura aqui que nem mostrei pra vocês fura ao lado da madeirinha porque é mais carnudo passa mais seiva tem mais área de contato e como vocês viram ali que eu fiz o apontamento olha tá mais ou menos até por aqui ó quase uns dois centímetros esse apontamento aqui né fazer um pouquinho mais comprido para ter mais área de contato aqui assim gente esse tipo de enxerto aqui é bater e valer não tem erro agora lógico se você vai fazer muita gente usa esse tipo de enxerto né para fazer troca de copa ao ar livre ali né usar tem uma variedade não está boa vou trocar a copa vou botar outra essa é uma maneira bacana está fazendo isso porque porque às vezes aquela muda da copa que cresceu para cima ela está com a madeira dura ali já é um cerne não tem nem nem com broca às vezes não fura então o que se faz fura do lado fura na carne da muda fura que nem eu furei aqui do lado da carne e aí você faz a troca da copa né pega uma brotação dessa aqui que já parou de crescer por algum motivo outro essa que quebrou a ponta né então dá até pra agora incentivar um pouco mais a gente corta retinho aqui ó e ela vai brotar aqui tá uma outra coisa assim ó quando fizer fizer na rua agora primeiros dias né tivermos uma troca de copa bota um jornal ao redor aqui e aí pega corta um litrão e bota um jornal um litrão por cima porque porque daí não vai desidratar do sol nos primeiros dias até ela dar o pegamento e também se chover não vai estar molhando certo pessoal isso é muito importante enrola um jornal pega um jornal passa ao redor uma folha de jornal ele pode fechar todo ele até que embaixo que fecha todo ele e bota um litrão por cima os primeiros 10 12 dias e não tem erro gente pega todos brota né e vai embora tá certo pessoal qualquer dúvida aí vocês podem perguntar e esse vídeo aqui eu tô botando também no canal aí então né e quem quiser muda aí a gente está com a disponibilidade mudas é só entrar em contato aí pelo telefone que está ali no 519-9463-7350 né fala comigo mesmo tá e quem não é inscrito no canal também né pessoal se inscreve no canal e dá uma força deixa seu comentário pode tirar dúvida a gente vai estar respondendo a medida do possível a todo mundo né e bola que vai pra frente né isso aí a gente ensina quer que as pessoas prosperem né quer que a gente veja os outros prosperar também eu gosto de ajudar eu gosto de ensinar né então e se você também quiser participar dos nossos grupos de pitai e do whatsapp a gente tem três grupos bons com gente do brasil todo é só deixar seu número com o ddd nos comentários aí que a gente vai estar adicionando vai ser um prazer ter você participando com a gente aprendendo com a gente e ensinando com a gente também tá certo pessoal um abraço a todos e e um bom dia a todos vocês